Oiê! Vídeo novo no canal e hoje, gente, eu venho com 5 ideias pra Páscoa. Pra você que tem uma família aí bem grande, tem bastante amigos e quer presentear todo mundo, mas não quer gastar muito, porque ovo de Páscoa é muito caro, né? As ideias que eu trouxe pra vocês são baratinhas, fáceis de fazer e bem lindas. Pra essa ideia, eu vou reaproveitar uma caixa de fósforo, dessas maiores, sabe? Comecei encapando a parte de fora com cartolina. Pra decorar, eu usei esse adesivo fofinho que eu vou disponibilizar pra vocês no box de informações. Se você quiser, pode encapar a parte de dentro também. Aí é com você. Aí é só colocar vários batons dentro. O tamanho dá certinho. E tá aí um presente baratinho e fácil de fazer. Interrompemos a nossa programação para um aviso muito importante. É rapidinho, gente. Eu tô participando da Capricha Awards na categoria DIY e eu preciso muito da sua ajuda pra votar em mim e fazer com que a gente ganhe esse prêmio. É só entrar nesse link que tá aqui embaixo e votar em mim é bem fácil, super rápido e pode votar quantas vezes quiser. Vai lá, vota na Gé. Agora vamos votar ao DIY. Para essa ideia, imprime esse molde e passe para o EVA. Faça no EVA também as bochechinhas e o nariz. E os outros detalhes, faça com canetinha preta. O detalhe ali da orelhinha eu também fiz no EVA. Agora vamos montar. Cole a parte de cima do corpinho. A parte do meio ali tem que ficar com espaço mesmo. E depois cole os pezinhos e a cabecinha. E o coelhinho cabeçudo está pronto. Agora é só colocar um bombom na parte de dentro. Bem fofinho, né? Para essa ideia, vamos usar essa arte que eu vou disponibilizar para vocês e uma barra de chocolate. Então comece vincando, seguindo as linhas do molde. As duas pontinhas pode recortar, nós não vamos usar. Agora é só encapar o chocolate. Para isso eu usei fita dupla face. Faça assim você tem uma lembrancinha fofa para presentear alguém especial. Para essa ideia, imprime um molde e passe para um papel mais durinho. Aí faça a carinha do coelho. Para fazer um detalhe a mais, dobre ali as orelhinhas. E para presentear eu decidi usar batom de chocolate. Então é só prender o batom com fita dupla face como se o coelhinho estivesse segurando. É uma ótima ideia para presentear um amigo, colega de trabalho, professor, quem você quiser. Em um papel mais durinho, faça essas marcações que estão aparecendo aí no vídeo. Aí vim que seguindo as linhas. Depois vim que é a parte do meio, como eu estou fazendo. E aí cole as laterais, deixando a parte do meio sem colar. E deve ficar desse jeito. Para decorar eu cortei um coelhinho no EVA e para o rabinho eu usei um pompom. Então é só colar na parte que será a da frente. E olha como já fica fofinho. Fiz dois furinhos ali na parte de cima para passar a fita e fechar o saquinho. Aí na parte de dentro coloque alguns bombons. E está pronto. Muito fácil, né? E você aí, quer uma parte 2 desse vídeo aqui? Então deixe bastante like. Porque se tiver muitos, eu trago mais um. Beleza? É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!